A partir do dia 12 de junho, o Fórum Eleitoral estará realizando o cadastramento biométrico. Ao todo serão 46 mil eleitores de Rolândia. A meta do Fórum é atender pelo menos 400 pessoas por dia. A meta do Fórum é atender pelo menos 400 pessoas por dia. Para prestar esse atendimento, o local já está fazendo algumas adequações. O horário do Fórum Eleitoral vai ser estendido. Vai ser das 9 da manhã até as 18 horas, até as 6 da tarde. Então o pessoal vai passar primeiramente por uma triagem. Para ver se tem multa, se tem alguma pendência. A partir desse momento que fizeram a triagem, vão dar uma senha para a pessoa. Nós vamos estar montando uma tenda aqui na frente da entrada do Fórum Eleitoral. Para a pessoa aguardar, vai ser chamada e vai ser atendida nos nossos guichês aqui dentro. Para que colhe a digital, a assinatura e a foto de cada pessoa aqui de Rolândia. Lembrando que quando ela fizer essa recadação de biométrico, ela poderá ainda mudar o seu local de votação para um outro mais perto, caso queira. Fala para a gente, Mário, como a gente pode ver aqui, das principais adequações que vocês tiveram que fazer aqui no Fórum para receber essa quantidade de pessoas. Então, nós tivemos que aumentar o número de guichês, que a gente tinha 3. Então nós fomos para 11 guichês para poder dar um fluxo no eleitorado. Lembrando que o cartório terá que atender pelo menos 400 pessoas por dia durante esse período de biometria. Para que atinja o número total de eleitores. A prefeitura, o município, também está colaborando muito com a justiça eleitoral. Vai nos fornecer atenda e pessoal vai ceder para que possa dar o atendimento a todo o eleitorado aqui do município de Rolândia. Mário, quais serão as vantagens aí da população ter esse cadastro biométrico para o eleitor, né, na verdade? Então, na verdade, esse daí não é um projeto único, exclusivo da justiça eleitoral. É um projeto importante, tanto para o município, quanto para o Brasil, propriamente dito. Porque acontece o quê? A partir desse momento em que a pessoa faz o seu cadastro, vai houver um intercâmbio entre as esferas municipais, estadual e federal. Para que evite fraude na documentação, nos benefícios que são dados a todas as pessoas, né. E para o eleitor, é a garantia que nenhuma outra pessoa irá votar no lugar dele. Então, é justamente a medida que ela vai impedir que fraude que eventualmente possa ocorrer, não vai poder mais. A partir porque o eleitor vai ter que ser identificado, pessoa digital, para poder habilitar e votar na urna eletrônica daí. Com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral, será feita uma grande divulgação para o cadastramento. E ele será obrigatório. O eleitor que não fizer as adequações, terá seu título cancelado. Isso aí vai gerar um prejuízo para a pessoa. Ela pode deixar de receber seus benefícios, se matricular em estabelecimento público, tomar posse em concurso público, desde que previsto em edital, não poderá tirar seu passaporte. Então, lembrando que todos que não comparecerem no período da biometria, terão seu título cancelado. Então, lembrando da obrigatoriedade para todas as pessoas. E ainda aqueles eleitores que têm entre 16 e 18 anos que é facultativo, eles poderão comparecer também e já tirar seu título. Mesmo aqueles com mais de 70 anos em que o voto se torna facultativo, seria muito interessante que ele compareça também no recadastramento biométrico, para que deixe o seu cadastro regular e em dia aqui conosco. Obrigado. 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 Obrigado.